Os conservacionistas do solo Discutir alternativas que visem produzir mais e melhor sem que isso signifique necessariamente grandes investimentos Este foi um dos objetivos da tarde de campo sobre tecnologias para a citricultura Atividade realizada na última semana na propriedade da família Viegas em Montenegro, no Vale do Caí Organizado pela Emateria RS Ascar e pela Câmara de Citricultura do Vale do Caí O evento contou com quatro estações em que se debateram temas como irrigação, reservação da água, energia solar e manejo da pulverização Na ocasião, cerca de 150 pessoas, entre agricultores, técnicos, representantes de entidades e de empresas e lideranças prestigiaram o encontro Essa foi a segunda vez que a família Viegas foi anfitriã de uma ação do tipo No ano passado, dezenas de produtores participaram da tarde de campo no mês de abril Com uma ampla tradição no cultivo de bergamotas e laranjas O casal Fabiano e Patrícia, com apoio da mãe de Fabiano, a Dona Vera Investe permanentemente no pomar que hoje conta com 18 hectares das variedades Caí Pareci, Poncã, Morgote e Montenegrina, além de laranja do céu As entregas são feitas na CAZRS durante boa parte do ano Com a safra sendo garantida também pelos açudes para a captação da água O que minimiza os efeitos da estiagem com a oferta permanente de água Para a família foi importante poder compartilhar esse tipo de experiência Nossa família produz citros desde os anos 40 Quando meu avô levava as frutas de casa em casa Sendo fundamental aliar essa tradição com a modernidade Comentou o Fabiano na ocasião Comentou o Fabiano na ocasião Comentou o Fabiano na ocasião